Eu sei que você não tem interesse em me ouvir, mas por favor, faça um esforço O que eu vim lhe falar é muito importante É sobre você e o Daniel, sobre a vida de vocês dois Sobre o terrível erro que eu cometi quando eu ofereci o dinheiro à sua irmã Pra separar vocês Eu sei que é muito difícil pra você e pro Daniel Aceitarem qualquer justificativa minha pelo que eu fiz Aceitar uma explicação por você ter comprado a infeliz da minha irmã Pra destruir a nossa vida não é difícil pra nós É impossível Principalmente pro Daniel A mim, você não devia nada E conheceu superficialmente, fez uma avaliação leviana a meu respeito E concluiu que eu não era a mulher ideal para servir aos seus interesses Pra estar ao lado do futuro presidente do grupo Cavalcante Aí comprou a minha irmã pra me separar do Daniel Paula, eu não vim aqui me justificar Não Eu vim Porque eu preciso do seu perdão Ah é? Por quê? Não significo nada pra você? Eu sou uma moça criada numa cidade de interior Filha de uma dona de bordel Eu não tenho expressão nenhuma pra uma pessoa como você Escute Paula, pra mim, pra mim, você é muito mais Muito Você é uma mulher que soube lutar pelos valores em que você acredita Sem nunca se deixar abater Sem nunca cometer um ato menos digno Você não se deixou intimidar pelo meu desprezo Você não se maravilhou pelo meu poder Nada disso, ao contrário Você conquistou o amor de um rapaz Que eu tenho como a um filho E você conquistou a amizade de uma mulher Que é a mulher que eu mais amei na minha vida Eu Tenho muito respeito por você, Paula Acredite Por isso que o seu perdão é muito importante pra mim Você tentou Me separar do homem que eu amo Pra isso oferecer o dinheiro Pra uma criatura que fez o que pôde Pra destruir a minha vida E agora você declara que tem respeito por mim E que quer o meu perdão Eu tenho que admitir que eu admiro a sua coragem Mas francamente, isso é tudo que você vai poder ter de mim É Bom, pelo menos eu me contento com Com a sua admiração pela minha atitude Pelo menos isso Muito obrigado por você ter me recebido E é isso, Vidal Você desculpa Mas é que a ajuda tava tão arrasada Que eu achei até bom ela sair um pouco Viu? Eu vi exatamente por causa disso Coisa lamentável Desmarcar o casamento assim Absurdo Dá licença Oi, Vigina Tudo bem, querida? Prazer Entra Desculpe vir assim sem avisar Mas é que eu encontrei a Joana Oi, Vidal Oi, Belisário, tudo bem? Por favor, vai entrando Obrigada Eu encontrei a Joana Na praia, tudo bom? Tudo bem Ela me contou sobre a situação do Antenor A prisão E me disse que você é que foi lá ajudar seu filho É É como você disse Meu filho, né? Numa hora dessas Prisão? Mas eu não tô sabendo de nada É, o Antenor tava voltando de Paraty Tava aflito pro encontro Tinha deixado os documentos lá E tava chovendo muito Caiu barreira na estrada Houve um acidente Alguma coisa assim Meu amor É melhor contar tudo de uma vez, né? É que o Antenor Lá no sufoco Sem documento Fez a bobagem De oferecer dinheiro pro guarda Pra deixar ele continuar a viagem a si mesmo Quer dizer O guarda era honesto E o Antenor foi detido por suborno Não é isso?